Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo DC e me vindo a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei fazendo um 2 em 1 de duas músicas que o Taos lançou e, bom, seria um drop, eu não tenho a certeza exatamente de como vai funcionar mas eu acho que vai ser tipo um remake talvez não um remake, mas tipo as músicas antigas regravadas não apenas as de hoje, mas eu acho que outras também, acho, né, não sei iremos descobrir, acho que conforme o tempo for avançando mas o que diz Taos, Minecraft 1 de 31? calma calma que eu teorizei algo agora 1 de 31 esse mês tem 31 dias oh, tenho teorias mas eu vou dar uma olhadinha na descrição, porque sabe o que eu acho? que ele vai relançar, talvez, suas músicas antigas tipo, ao longo do... do coisa do... como posso dizer? ao longo do mês tá, eu fui abrir aqui porque Brasplast e Taos, mas... sei lá, não uso Spotify, então não conectou ali, preferi não olhar é que eu... porque eu ia olhar e... ah, deixa acho que vai aprender que eu fui olhar ali e desistir de olhar ah, mas eu acho, né, que vai ser um... um mês que ele talvez lance suas músicas antigas só que regravadas se for, eu acho que... talvez não seja a melhor das ideias ou talvez seja, porque, né ah, eu já queria começar de fone, mas não consigo, sei lá, falar de fone sem estar escutando música por que que eu acho que talvez não seja a melhor das ideias? porque, assim, essas músicas mais antigas e tal, se elas não eram boas? sim, mas sabe por que que elas eram boas? por que que a gente gosta de escutar hoje em dia? tipo o rap do Minecraft, extremamente memorável e tudo mas sabe por que? é pela questão da nostalgia, sabe? talvez por isso dê certo porque eu paro pra pensar essas músicas antigas do Towns, do Sete Minutos ah, de outros canais, assim, que começaram bem lá do início mesmo da cena geek se fosse lançar, ah, as músicas que se faziam que fizeram sucesso na época hoje em dia, pra um público que não era da época não ia ser uma coisa que faria sucesso faria sucesso justamente por quem escutava na época pela aquela coisa da extrema nostalgia entende? então, assim, não sei se talvez seja uma das melhores ideias, né? mas, de qualquer modo, a gente vai ver conforme a gente vai lançando a gente vai reagindo, tudo ah, porque eu estou bem curioso porque eu escutava a música geek desde aquele início então, não, não vou dizer assim que eu escutei todos os Sete Minutos todas do Towns, todas de outros canais tenho ainda o objetivo de trazer aqui pro canal reagir a todas as músicas que esses canais foram lançando as novas, as antigas, tudo mas isso, né, só vai ser concluído bem no futuro mas, não escutei todas, né? escutei muitas, né? de canais como o Towns e tudo então, eu acho que talvez seja uma boa experiência mas, como falei, não sei se talvez a ideia de regravar suas músicas antigas e postá-las seja, tipo, algo que vai dar tão certo como falei, né? acho que se depender, tipo, de quem acompanha a cena de músicas geek a um tempo mais recente tipo, nesses últimos três, até quatro anos eu acho que talvez entre as pessoas não vai fazer sucesso acho que vai irritar mesmo pra quem acompanhava mais tempo, né? então, vamos ver porque eu estou curioso sabe? mas antes de ver, eu queria só comentar é que eu, sei lá eu, não que eu ache sei lá, uma ideia exatamente ruim, assim mas a gente gosta, assim, de novidades de coisas novas de coisas diferentes, sabe? então, nunca eu não tenha gostado de que, provavelmente, sejam as mesmas músicas antigas só que regravadas mas, eu gosto de novidades, né? é igual o Taqueiro que eu vi que ele postou músicas eu posto no Twitter, eu acho que ele ia voltar e fez uma lista de suas próximas músicas e das que seriam as suas próximas quase todas são músicas que ele já fez músicas sobre os personagens é uma que me chamou a atenção que ia lançar uma música versão sombria do Naruto e já tem uma música versão sombria do Naruto que nem é tão antiga assim que é muito boa mas, tipo, ia lançando músicas que não é aquela coisa de novidade, sabe? que entra toda essa questão de que não é mais aquela novidade não é aquela coisa, assim, que nos prende por novidade nos prende pela extrema nostalgia não pela novidade em si e eu prefiro a novidade do que a nostalgia porque pra nostalgia já tem as músicas no YouTube, né? mas, enfim vamos ver porque estou curioso ainda mais por essa primeira poxa, essa aqui foi muito hit, né? essa aqui, até hoje em dia a gente vê em seguida, assim em vários tipos de páginas que colocam de fundo dos vídeos esse é vídeo de humor às vezes vídeos de terror eles trocam o fundo e colocam essa música mas era uma música boa, hein? a nostalgia até porque o jogo na época foi muito hit, né? o jogo, nossa até hoje, né? é um jogo muito bom e eu digo isso sem nem considerar os mods que o jogo pode ter, né? Minecraft tem sido um jogo de extremo sucesso um jogo que muita gente gosta é um jogo realmente divertido e na época, então poxa, na época era ainda mais hit que hoje muita gente acendeu no YouTube por conta do Minecraft e tudo mais então, na época a música foi uau, né? todo mundo gostava de Minecraft era aquele vício, né? então, acho que isso ajudou até a música a se popularizar ainda mais e muita gente ainda tem excelentes memórias talvez não da música mas do jogo então, quando vê, assim poxa, uma música mais antiga, assim do jogo dá aquela sensação é uma nostalgia mas sei lá diferente é uma boa nostalgia e o nome do drop é drop nostalgie se z nostalgie se z imagino na verdade acho que seria nostalgie se por quê? nostalgie se ou seja, tipo nostalgie se talvez a pronúncia não sei o porquê seria a pronúncia mas, enfim vamos escutar estou muito curioso essa aqui se for de fato uma regravação das músicas antigas essa aqui eu já teria escutado mas a próxima não então veremos, certo? ah, detalhe eu só vi muita gente reclamando no twitter sobre justamente as thumb serem feitas por ia e eu fiquei também meio é, eu tenho uma certa opinião sobre quem usarias tendo condições de pagar artistas mas não vou falar sobre isso não é o ponto que eu comento aqui no canal mas eu tenho uma certa opinião porque eu tenho uma opinião eu tenho é definitivamente a mesma esse violão assim no início tão marcante bem-vindo a Minecraft meu amigo na jornada desse game ficará surpreendido sinta a liberdade para poder criar apenas qualquer coisa que puder imaginar modo criativo ou sobrevivência e uma aventura tenha sua experiência eu preciso dizer o que se pode ou não fazer faça o que quiser e verá acontecer construindo e minerando sem nenhuma trajetória sem ao menos perceber vou fazendo minha história ver esse universo realmente impressionante explorando cavernas à procura de diamantes combinando itens construindo casa de dia ou de noite fazendo minha jornada modificações aumenta a diversidade fica ainda mais legal com os amigos de verdade que é Minecraft esse refrão tão hit poxa no mundo de blocos faço qualquer criação onde o único limite é a imaginação que é Minecraft você conhece no mundo de blocos faço qualquer criação onde o único limite é a imaginação quando cai a noite é a imaginação essa era a parte favorita esqueleto zumbi aranha e o creeper feat totalmente não olhe nos olhos de um enderman assim como o slender te persegue também mas o que mais assusta é a lenda desse game Herobrine esse aí é diferente sua existência é um grande mistério tudo o que se fala pode ou não tantas coisas quando Herobrine na época é incomparável outra coisa tão memorável tinha sido criado recorde de vendas grande inspiração ocassando os da antiga e da nova geração vai falar de gráfico mano dá um tempo ninguém nunca reclamou de jogar Super Nintendo Minecraft Minecraft você conhece no mundo de blocos faço qualquer criação onde o único limite é a imaginação Minecraft você conhece no mundo de blocos faço qualquer criação onde o único limite é a imaginação Minecraft player taos tamo junto mais uma vez ok isso aqui é uma nostalgia ainda maior vocês são minha força tamo junto vamo lá ai ai ok enfim nossa de fato foi a mesma música acho que ela foi regravada muito provavelmente nossa que nostalgia né até esse final ali do tal dizendo se você curtiu se inscreve no canal poxa isso também era parte das músicas pra mim eu cantava junto na época nossa uou acho que talvez uma das músicas que mais dá essa sensação de nostalgia talvez seja essa eu acho que assim daquela época e tal lá do início da cena geek eu acho que essa aqui talvez seja uma das que mais dá essa sensação de nostalgia por mais que eu achava do Five Nights and Freddy's do tal também muito poxa muito hit na época né ai tomara que ele relance essa regravada poxa que ela era muito boa também bom ai eu sei lá foi uma sensação nostálgica mas até foi assim tipo muito nostálgica é claro mas eu diria que talvez poderia ter sido ainda mais se em seguida a gente acabasse não vendo sabe algum vídeo de comédia coisa assim igual comentei antes né que é muito comum ver os aliens de fundo essa música então assim foi claro uma sensação nostálgica mas não foi aquela tipo wow há séculos não escutava né não eu já escutei recentemente mas tudo bem foi legal e e era uma música muito boa sei não não sei muito sério não sei muito o que comentar assim tudo bem né era uma música boa é uma música boa ainda muito mais pela nostalgia em si definitivamente né e agora a edição foi mostrando por exemplo a Alex e tudo me lembrou né como na época Minecraft era um jogo muito mais limitado ainda assim era muito amplo né eu conseguia ter tipo muitas e muitas coisas mas não tinha tipo Alex não tinha muitos blocos que tem hoje em dia não tinha muitas funções que tinha não tinha os os villagers com funções não lembro se tinha carpete acho que as 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 ai não sai aqueles bichos que fazem flutuar que são uma caixa roxa a palavra não sai mas a questão não me permite pronunciar mas aqueles bichos lá de uma caixa roxa eu sei o nome só agora não tá saindo a palavra shulker isso saiu numa só saiu as shulkers não tinha não tinha por exemplo as coisas mais eficientes ali do do warden warden ai me pediu o nome daquele novo mob que é muito difícil que aí deixa a visão toda escura e tal não tinha o aqueles zumbis lá do do deserto tinha uns esqueletos aqueles novos lá do gelo nossa ai não tinha tanta coisa e quando ele foi falando tipo lá sobre aquela época me faz pensar né como minecraft também foi um jogo que nossa era hit na época e continua sendo hit não importa o tempo passa e minecraft continua sendo um jogo muito hit e como eu falei nesse vídeo mesmo sem considerar mods né como ele diz aqui né modificações aumentam a diversidade realmente nos mods já eram nossa incríveis naquela época hoje em dia a gente vê os mods que fazem hoje em dia e cada coisa sendo tão tipo uou sabe era muito bom então vamos dar uma nota ah pela nostalgia eu vou dar um um nove vou dar um nove né nossa é muito nostálgico agora essa aqui sim não provavelmente a nota não gosto de propaganda provavelmente a nota que eu vou dar pra essa já não vai ser mais baseada na nostalgia porque é uma música que eu não escutei porque na época eu não tinha o costume de escutar músicas que eu de jogos assim que eu não gostasse né ou de temas que eu não conhecia e tudo só se fosse muito sem querer tipo a música do Nagato do Taos eu sinto assim tipo o que me prendeu assim na música que foi o que não saiu mais da minha cabeça foi ter escutado a música do Nagato do Taos né tomara que ele relance também aquela música porque nossa aquela é muito mais fit ainda aquela acho que talvez seja a minha favorita assim da época eu acho que era aquela porque eu já tinha escutado a música geek escutei a primeira dos sete minutos acompanhava eles antes mesmo de lançarem músicas e tudo a música deles sobre o calor do dia dos sete minutos foi também uma coisa que me puxou muito pra cena de música geek mas analisando o T-Dia a do Nagato do Taos foi definitivamente a que me puxou eu nem sabia o que era Naruto não conhecia não sabia nada e na época hoje em dia se a gente aberta o botão pra voltar o vídeo ele fica pequenininho na época não o vídeo ele voltava porque tava assistindo antes né então se tu quisesse ir pro menu do YouTube era só ou voltando muitas guias e muitas vezes travava ou então fechando o aplicativo né e eu lembro que eu escutava a música do Coringa do Taos já escutava algumas músicas do Geek mas não era tanto assim e tal e eu escutava a música do Coringa que ele tinha lançado só que eu cliquei errado e eu usava uma coisa assim pequenininha na época e eu cliquei no do Nagato que tava em cima do Coringa nunca esqueço aquilo nunca esqueci nada daquele momento porque foi muito marcante me marcou demais e como na época apertava pra voltar era muito travava ali o YouTube travava o celular ficava meio travado o vídeo bugava coisa assim pensei né vou escutar essa aqui mesmo e se eu não gostar depois eu saio nossa eu tentei de escutar aquela música assim tipo eu fui escutar assim a música mais alegre e tal e tentei a música tipo sei lá foi uma coisa muito sei lá não sei nem escrever o tipo de experiência que foi porque foi uma coisa tão louca assim na época aquele tipo de sensação quando eu conheci de fato a história do Nagato foi a primeira coisa assim relacionada a Naruto que eu vi porque eu não tinha assistido Naruto ainda não sabia nem o que era Naruto na verdade pra não dizer que eu não sabia tinha um jogo de Playstation 2 que era sobre o Naruto Ultimate Ninja 3 mas tipo só pegava nenhuma parte do clássico então no Shippuden que o Nagata aparece então eu nem sabe fazer ligação que envolvia Naruto e tal até porque na época eu também nem entendi exatamente o jogo porque eu não conseguia passar da fase que a gente controla Tsunade pra lutar contra a Manda que o Orochimaru invoca hoje em dia eu sei depois de muitos anos eu descobri mas na época eu não sabia eu jogava Naruto só até a fase da Tsunade contra a Manda porque eu não sabia como passar então ver se talvez aparecesse por exemplo mais coisas de história coisas que me fizessem ligar com o Nagato eu nem chegava naquele ponto então foi uma coisa totalmente nova depois que eu fui entender que envolvia Naruto aí eu fui conhecendo mais de Naruto escutando mais músicas sobre o Nagato eu escutei a música do Gaara do Taos que também foi tipo uou sabe e aí sim que eu fui me instaurando cada vez mais nas cenas de músicas de Geek né porque eu já escutava algumas antes escutei a primeira sétima de minutos que tem várias vezes escutava algumas do Taos mas essas assim que me fizeram me prender mesmo nas cenas de músicas de Geek então agora vamos ver Taos Warface Warface não jogo não sei não entendi nada se jogos de Call of Duty Dota jogos assim tipo de tiro e tal coisa do tipo eu não acho Dota de tiro sei lá eu achava que era e ainda acho nunca vi gameplay nem nada eu não gostava desses jogos eu acho que esses talvez sejam assim tipo de tiro ali em primeira pessoa nossa eu não suportava esses jogos enfim vamos ver porque estou curioso essa aqui provavelmente a nota que eu vou dar vai ser se eu gostar ou não mas claro vou considerar o fato de que provavelmente também é uma música antiga regravada mas já não vou dar nota também baseado na nostalgia então veremos certo? nossa parceria logo do Taos que era o microfone outra nostalgia eu pedido eu pedido eu pedido esse som a todos os guerreiros que superam seus limites e se entregam por inteiro yeah tamo junto mais uma vez Player Taos não treino não treino pra ser mais um eu treino pra ser o melhor não quero ser alguém comum quero ser algo maior a minha dedicação incomoda quem é pior não espero faço o que tu sabe disso menor você não viu não quantas horas eu treinei a fio mas você viu que a minha habilidade evoluiu ninguém tava lá quando o nível subiu os faladores falam mas não conseguem a minha skill é você não sabe da minha capacidade supero qualquer coisa com minha força de vontade receita do vencedor não existe é bobagem mas se você quiser te digo a porcentagem é 5% sorte 15% bom 30% é levantar com superação 50% treino com muita dedicação e 100% de certeza eu sinto que talvez eu já tenha escutado esse refrão em algum lugar não é que eu não me lembre num pessoal tão estranho assim será que eu não escutei e eu que não lembre pode ser mas o refrão nome é estranho quem me conhece diz que eu não sei perder sim eu não sei no meu jogo é vencer ou vencer pouco a pouco eu fui desenvolvendo meu talento isso aqui é minha vida esse é o meu momento não tô pela metade eu tô nisso por inteiro só descanso quando termina meu nome em primeiro todos já sabem que eu represento sei que valeu a pena todo o meu treinamento e quando eu chego tenho reconhecimento mesmo eu não tendo o melhor equipamento dá um tempo mano vê se para de viagem o fraco se justifica com a sua desvantagem receita do vencedor não existe é bobagem mas se você quiser te digo a porcentagem é 5% sorte 15% bom é só um meio hit hein levantar com superação 50% treino com muita dedicação e 100% de certeza do inimigo no chão é 5% sorte 15% tom 30% é levantar com superação 50% treino com muita dedicação e 100% de certeza do inimigo no chão nossa a do Minecraft que era menor parece que demorou muito mais para passar essa aqui que é um pouco maior parece que tipo foi tão rápido ah não ainda não acabou achei que já estava no final do vídeo esse é o meu momento não tô pela metade eu tô nisso por inteiro só descanso quando termina meu nome em primeiro dia dia player dolls mais uma semana pronto para a guerra tamo junto é 5% sorte 15% tom 30% é levantar com superação 50% treino com muita dedicação e 100% de certeza do inimigo no chão já está acabando já acabou o instrumental ok enfim olha esse efrão não me passa a sensação de ser tipo algo que eu nunca escutei talvez eu tenha escutado a música mas eu que não lembre né até porque eu escutei muita música geek do tal do 7 Minutos até de canais assim que eu lembro sem nome eu lembro de alguma música mas hoje em dia nem fazem mais né música se procurar o canal nem tem mais né mas eu sei eu sei que eu tenho muitas que eu escutei que eu não lembro não duvido que talvez essa não seja porque o refrão não me é estranho eu sinto que eu conheço o refrão e achei ele meio hit hein poxa eu até não gosto muito desse estilo de letra assim de música uma coisa mais tipo motivação e tal sabe até eu acho não gosto tanto assim mas o refrão poxa o refrão ele foi tá ele foi o hit mesmo esse refrão foi marcante gostei muito do refrão na verdade e é de fato o tipo de jogo que eu não gostava né vendo ali a edição eu percebi que era muito mesmo o jogo que eu não gostava não gostava nada desse tipo de jogo né mas enfim gostei da música me surpreendi com esse refrão como eu falei sinto que é algo que talvez eu já tenha escutado e foi bem marcante na verdade é um refrão muito marcante isso era uma coisa que o Taos fazia né eram refrões muito marcantes tem uma coisa que eu acho que sempre faltou assim no Taos era a interpretação uma coisa que eu sinto até hoje música assistente participações é uma coisa que eu sinto muito até não sinto muita falta de interpretação mesmo mas uma coisa que ele sempre foi perfeito foi em refrões marcantes isso de fato né esse aqui poxa esse refrão aqui foi bem marcante então dando uma nota eu vou dar um 7 eu gostei bastante do refrão a letra não é que eu gosto nem nada mas foi um refrão muito marcante e a música tem uma vibe boa então foi um 7 enfim então o link o link não o vídeo foi esse o link dos dois vídeos vão estar aqui embaixo na descrição e até o próximo vídeo tchau 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 tchau